O que são fanfics? Fan o quê? Na verdade, eu tenho um chute que eu imagino que seja alguma coisa relacionada ao modo de se vestir, como vintage, coisa mais ou menos assim. Eu também não tenho a menor noção, Danilo, mas eu acho que deve ser, sei lá, alguma prática no Facebook, alguma página da internet. Na prática, eu não tenho a menor ideia do que seja. Imagino que seja alguma coisa envolvendo tecnologias de redes colaborativas, de contato, em que as pessoas cortem alguma coisa, mas só pelo prefixo fan, não tenho a menor ideia do que seja, efetivamente. E você, sabe o que são fanfics? Fique ligado no Produtora de Notícias de hoje pra descobrir. Séries e livros são a mania e o vício de muita gente. E quem nunca quis estar no lugar do autor? Você por acaso já imaginou o Doctor Who fazendo uma pontinha em The Walking Dead? Ou talvez o Harry tendo seu feliz para sempre com a Hermione? Então, fanfics. São histórias feitas por fãs de alguma coisa, série, livro, filme, que contam uma versão paralela, uma continuação da história original. Fanfics são histórias criadas pelos fãs pra dar continuação a tudo aquilo que ele imaginou, pra que ele possa conduzir a história da forma que ele acha correta ou que ele imaginava dos personagens. As fanfics podem ser mal vistas por serem trabalhos divulgados muitas vezes sem revisão. Plataformas como fanfiction.net e UNE-A oferecem então os chamados beta readers, que são uma espécie de revisores. Eles são os primeiros a lerem os capítulos antes da divulgação e são responsáveis por fazerem alterações ortográficas e muitas vezes no próprio conteúdo. Além disso, os sites também são divididos em categorias, gênero, classificação etária e outras opções, como a liga dos betas e dicas de gramática, que variam de site pra site. Um terço do conteúdo sobre livros na internet são fanfics, e existem muitas plataformas utilizadas pra publicação desse material. O Archive of Oaron, fanfiction.net e UNE-A são os mais conhecidos. Conversei com a Francesca Coppa, uma das idealizadoras do Archive of Oaron, e ela nos contou um pouco mais sobre a história do site. You know, I told you, I'm a long-term fan, and I know many long-term fans. And in about 2007, I mean, what it really was, was that fandom had moved online and was using, and is using, all sorts of social media programs and things. But in fact, those are for-profit companies. And a lot of what we saw were these companies either wanting to kind of exploit fandom as users, or just falling apart. I mean, a lot of internet companies don't survive. And when they would fall, they would take away all the fan works. So you had no guarantee that something was going to be around. And fans have always been really, really good at preserving their own work. Not just writing it, but making sure it's there for other people to enjoy. And fans have a long history of creating archives that are pretty permanent and pretty robust. As well as before that, they made zines and books. So fans really value the work that they make. And so the Archive of Oaron was an attempt by some of us to create a non-profit space that was not about the marketplace, so that we didn't have to worry about turning a profit. Ela também nos contou um pouco mais sobre a origem das fanfics. Well, fanfiction is a kind of relatively new term. And in some ways, it's a term from the 20th century that really comes about when stories are sort of understood to be owned. You really didn't have a sense of fanfiction before, because there was a kind of understanding that in culture, lots of people told the same story and embellished it and told new versions of it. This was just normal. So lots of people told, you know, the tales of King Arthur, and lots of people told fairy tales, and lots of people told all sorts of tales. And it's really only in the 19th century that you get this idea that there's a kind of authorized teller, and nobody else is allowed to tell tales. And so, at that point, when people started as, basically, as they started doing it, they kept doing what they had always done, which is to tell their version of existing tales, that became called fanfiction as opposed to literature. There was this distinction made. A carreira de muitos escritores começou com a experiência como fic writers, por exemplo, as irmãs Bronte, a Yael James e a Cassandra Clare. Esse sucesso de antigos fic writers aumentou a discussão acerca dos direitos autorais. Muitos autores, como George Martin e Anne Rice, acreditam que fanfics infringem essas leis e devem ser banidas. Perguntei a opinião da Mariana, que é uma escritora de fanfics daqui de Juiz de Fora, e a Francesca, que é uma das idealizadoras do Archival Valoron. Não, de forma alguma. Isso até pode ser usado pelos donos das franquias, como, por exemplo, o George Lucas. Ele pegou essas fanfics e não proibiu, assim, não censurou. Tanto as fanfics quanto os curtas que eram inspirados no mundo de Star Wars. Ele pegou isso e abriu um espaço para as pessoas. E isso aumenta as possibilidades de até divulgar o filme. Cria uma relação muito mais estreita com os fãs e essas pessoas acabam até comprando mais para poder se aprofundar mais e não tem um objetivo comercial, né? É pura diversão. A pessoa escreve, divulga e interage com outros fãs. Não tem o objetivo de vender aquilo. Não, eu não acho que fanfics rompe a lei de copywriting. E, na verdade, eu acho que você seria difícil de encontrar alguém que pensa isso agora. Você não pode copyrightar uma ideia. Você pode only copyrightar uma ideia. Você pode copyrightar uma sequência de palavras em particular ordem. Então, em fato, você não pode só escrever a Harry Potter, a Harry Potter, a Harry Potter, em exatamente a mesma forma que ela escreveu. Mas se você escreve a outra história em sua própria própria, você tem a copyright em sua própria própria. E, dependendo sobre o que acontece, No Produtora de Notícias de hoje, aprendemos o que são fanfics e conhecemos um pouco mais o trabalho das ficwriters. E você, qual a sua história preferida? Já imaginou se ela fosse diferente? Mas você também roubou uma ideia, né? Eu já estava pensando nisso também. Mas é porque eu falei primeiro. Eu não tenho a menor ideia do que seja, efetivamente. Como é que você conheceu os fanfics? É tipo, B? São fãs fixos que a gente tem. É isso?